Olá pessoal, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, eu sou o pastor Elias Ferreira, aqui em Trindade, em Pernambuco, quero agradecer a Deus por mais um ano de vida, mesmo sem ter dinheiro para fazer bolo, para fazer festa, mas eu estou feliz porque mesmo em meio a tanta pandemia, eu estou com saúde, completei hoje 48 anos, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, como diz lá em 1 Samuel capítulo 7 verso 12, apenas a parte B, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso eu estou alegre, ok? Então estou feliz porque eu estou em paz com meu Deus, estou em paz com meu próximo, que Deus abençoe a todos, fique com Deus, ora por nós, para que nesse aniversário eu não tenha como comprar refrigerante, bolo, eu não tenho um real, graças a Deus, mas no próximo quem sabe a gente vai estar aqui novamente, faz um grande culto de ação de graça e convida as pessoas e faz um enorme bolo aí e refrigerante, esse ano eu não tenho, eu não tenho dinheiro para cobrar uma balinha, mas graças a Deus, estou feliz, me siga aí no Youtube, no TikTok, no Youtube Pastor Elias Serreira de Trindade, no Pernambuco, TikTok Pastor Elias Serreira e lá no Kawai também tem Pastor Elias Serreira, no Facebook nós temos culto também, Elias Serreira, Pastor Elias, obrigado a todos, ora por nós, tchau!